A importância desse vídeo não é para fazer um alarde e colocar um terrorismo na cabeça das pessoas que tem serotocone, mas é para fazer um alerta, porque infelizmente a doença serotocone pode piorar em algumas circunstâncias, entre elas, idade muito jovem, a questão de coçar os olhos, nós sabemos hoje que é um principal fator de risco para a piora da doença e recentemente nós observamos que pacientes mulheres grávidas ou até mesmo em fase de amamentação, há uma mudança muito importante dos hormônios da mulher e no final da gravidez há uma mudança no formato de toda a questão da passagem do canal do parto, então vai haver uma mudança hormonal e também no colágeno, nos ligamentos da bacia daquela mulher, só que a córnea é constituída principalmente de colágeno, então o colágeno da córnea dessa mulher também infelizmente pode sofrer alterações, isso pode fazer com que pessoas que nem tenham, as mulheres que nem tenham serotocone percebam uma mudança de grau durante a gravidez e as mulheres que têm serotocone infelizmente podem nesse período sofrer uma piora da doença do serotocone.